Não sei se eu vou conseguir falar, mas é lamentável o que está acontecendo nessa cidade, na saúde. Meu filho tem uma doença rara e a prefeitura de Cataguas, não sei o que ela está fazendo aqui, com esse prefeito que está aí. Meu filho deixou de consultar 11 vezes em Belo Horizonte. Era o essencial para a vida dele. Perdeu cirurgia. O resultado, desse final de semana, o médico que esteve aqui falou assim, olha, infelizmente eu tenho uma péssima notícia. Da hora para outra, seu filho vai morrer. Acabou de falecer agora. E ninguém está fazendo nada. Infelizmente, o Fernando, como os outros vereadores, teve a oportunidade de ir lá comigo conversar. Agora eu tenho que pagar um preço alto e enterrar meu filho. Mas isso não vai ficar assim. Porque se eu sei não tomar providência, eu vou tomar. Aí vai ser drástico. Não há justiça que vai me impedir de fazer isso, não. Porque infelizmente, uma criança que tinha uma vida pela frente, para vocês terem ideia, a medicação dele custa 720 mil dólares por vez. Hoje deve ter quase 2 milhões de reais. E a prefeitura simplesmente negar o transporte dessa criança. Está lá eu e minha esposa no desespero danado, saber o que vai fazer. Então, infelizmente, se vocês não tomarem providência, vocês podem ter certeza que algo vai acontecer de grave nessa cidade. Porque eu não vou pagar um preço pela minha vida do meu filho, que já aconteceu, não. Porque eu acho que esperou acontecer o pior para poder alguém tomar providência. E eu vou tomar, se vocês não tomar. Entendeu? Tive pouco tempo lá no fórum. O cara falou, como é que eu esperei tanto tempo? Eu estava trabalhando, eu preciso do meu emprego. Como é que eu ia sustentar uma criança desse nível aí? É 300, 400 reais todo mês de fralda. É outro tipo de alimentação. É medicação que vem pela metade que você tem que comprar, tem que enterrar. Então, está aqui o desabafo de um pai, vai ter que enterrar seu filho amanhã. Mas eu espero que essa casa faça alguma coisa. Aqui eu não quero saber quem é a posição da situação, eu quero que apure. O que está acontecendo nessa saúde, gente? É poço sem médico, é tudo que está acontecendo. Vai esperar acontecer mais mortes para poder um inocente pagar pelos pecadores? Eu só penso a vocês, pelo amor de Deus, vocês têm filho. Apure o que está acontecendo nessa saúde. Você não pode chegar ao ponto de chegar, eu perdi uma criança para poder alguém tomar providência. Os maiores lutadores da minha causa aí, eu amo de... Fernando, te agradeço do fundo do meu coração. Tudo que você fez, como de secretário, agora como de vereador. Algumas pessoas acham que você está favorecendo, estivessem favorecendo algumas pessoas, meu filho não estaria na situação que estava. Simplesmente você ia, conversava, expulho os problemas. E agora o que eu tenho que fazer? A minha vida acabou. Para mim não tem sentido nenhum mais. Entendeu? O que eu tenho que fazer? 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 Tchau.